Bem-vindos ao Voz da Assembleia de Deus e hoje quero convidar você para a gente dar uma olhadinha nos campos missionários, África e outros lugares assim. Como é bom a gente estar juntos e vamos começar cantando louvores ao Senhor. Cante comigo. Amém. 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 Aleluia. África é um desafio e eu quero que você conheça Angola. Que trabalho missionário que nós estamos realizando em nome do Senhor Jesus. Uma grande obra é feita de salvação, de bênção em Angola. Quero que você dê uma olhadinha nesse vídeo e a gente volta para comentar o que é que você acha do trabalho que é feito entre os angolanos. Seja bem-vindo Angola! O que faz pra mim? É feita de salvação! Para achar ela para cantar ou para cantar ou para cantar ou para cantar ou para fazerm Eu sempre acho que missões a gente faz obedecendo a Deus, a direção de Deus. Para onde Deus mandar, se deve ir. Mas o Brasil como o maior país e mais desenvolvido país de língua portuguesa, ele tem uma responsabilidade imediata com os países de fala portuguesa. Em 2000, o primeiro missionário foi para Angola. Bom dizer que Deus trabalhou tanto que levantou na Inglaterra a missão visão cristã, que estava procurando alguma igreja e alguns missionários, porque na Europa não existiam, e descobriram que no Amazonas, a igreja do Amazonas era mais parecida com o ambiente da África. E os obreiros eram obreiros acostumados à diversidade. Em 2000 foi o primeiro obreiro, que era um pastor, o nome dele Josué. E depois disso foram mais sete, ao todo doze famílias, da igreja em Manaus e da igreja aqui em Belém do Pará. Sou missionário enviado de Belém do Pará, da igreja mãe. Nosso pastor Samuel Câmara nos deu a honra, nos deu o privilégio para estar aqui nesse país. E nós louvamos a Deus, porque muitas almas nós temos ganhado para Jesus. Temos formado novos pastores, obreiros, auxiliares. Não tem sido fácil a obra, nós temos encontrado muitas dificuldades, barreiras, mas todas elas Deus tem nos dado vitória. Muito obrigado pelas orações que vocês em Belém do Pará, no Brasil, têm feito por nós aqui em Angola. Deus continue abençoando vocês poderosamente. E receba aí de nós um forte abraço a todos, em nome de Jesus. Estamos já há 11 anos em Angola, a caminho de 12, e confesso que na verdade não foi muito fácil nos primeiros anos. Mas acredito que todo aquele que tem chamada de Deus, Deus dá graça para poder suportar todas as lutas. Que você possa continuar orando, que você possa incluir as províncias, especialmente a província do Ambo, aonde Deus nos colocou para trabalhar aqui nesse país. Muito obrigado, continue nessa corrente da oração, pois o trabalho não é nosso, o trabalho é do Senhor Jesus. Música 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 Pois é gente, que ânimo ver a obra missionária. Nós tivemos a nossa conferência missionária aqui. É bom que vocês saibam que a Assembleia de Deus em Belém, com a Igreja Assembleia de Deus no Amazonas, tem vocação para impactos missionários. Como vocês percebem, são poucas as igrejas. A gente ocupa espaços assim. A história é, no Piauí, 37 missionários de uma vez. Em Goiás, mais uns 30 missionários. Na Paraíba, mais uns 30. Na Bolívia, mais uns 30. Em Equador, mais uns 30. Em Moçambique, 100 missionários. Em Angola, 12 missionários, como você está acompanhando. Nós vamos ver agora uma matéria de trabalho missionário aqui no Brasil mesmo. E a gente volta conversando um pouco sobre Angola, só para você saber que nós não privilegiamos nenhum lugar onde Deus quer. A gente junta a força, soma como deve ser feito e faz um grande trabalho de impacto. A Conferência Nacional de Missões, realizada pela Assembleia de Deus em Belém, reuniu pastores, líderes e missionários no centenário Centro de Convenções. O tema do encontro foi 104 anos de visão global. Durante os dois dias de conferência, por meio de dados, informações e vídeos, a igreja conheceu mais sobre a obra missionária desenvolvida pela Assembleia de Deus no Brasil e no mundo. A história missionária da Assembleia de Deus é muito rica e emocionante. E eu acredito que tem produzido frutos de gratidão a Deus por tudo que foi feito, por tudo que Deus fez, e pela vida e o testemunho dos missionários, e pelo trabalho que foi feito, e pela frutificação desse trabalho. Durante a programação, foi apresentado o panorama dos trabalhos realizados em diversos países e o crescimento de missões em todo o Brasil. A conferência trouxe testemunhos de missionários que estiveram na Bolívia, Colômbia e países da África. É uma alegria muito grande, poder compartilhar aquilo que Deus fez e aquilo que dissemos aí, é parceria, a gente semeia, a igreja que rega e Deus dá o crescimento. Para mim é uma alegria, uma alegria muito grande. A gente fica emocionado de ver o Espírito de Deus operando hoje no meio da igreja. A missão jovem do bairro do Guamá desfilou com uma tocha, representando a chama missionária que não pode se apagar. Essa tocha que todos viram aí, a juventude entrando, né, se alegrando com Deus, simboliza que a obra do Senhor, a chama pentecostal, a chama missionária está aberta, está acesa no Brasil, no Guamá, no mundo. Uma exposição mostrou fotos e relatos da vida missionária da igreja no Brasil e no mundo. Pastor Samuel Câmara agradeceu e parabenizou os missionários pelos desafios e experiências com missões. Com oração e louvor, líderes e missionários mostraram a gratidão pelos frutos do trabalho missionário. Em clima de alegria, a igreja cantou louvores no idioma africano. Pastor Tiago trouxe informações sobre o trabalho de missões desenvolvido pela Assembleia de Deus no Amazonas, em Angola, Moçambique e no Timor-Leste. O que está acontecendo aqui na Conferência Nacional de Missões de Belém são trocas de experiências, são resultados daquilo que Deus tem feito nesses países. Hoje, só em Moçambique, mais de 32 mil pessoas foram alcançadas e são salvas ali naquela nação. A conferência também relembrou os 45 anos de missões no estado do Piauí. Alguns missionários que foram enviados para o estado foram homenageados. Agora a gente volta para Angola, eu fiquei impressionado. Dez anos depois, gente, olha que resultado. Muita gente, 6 mil membros na igreja, 24 templos estabelecidos e as escolas com essas crianças. Angola, quando a gente chegou, uma catástrofe, só era lixo, a pobreza extrema. Hoje é um país limpo, bonito, civilizado, abençoado. Ainda tem muito problema, mas realmente um país extraordinário. É isso que você está vendo, é isso que eu quero que você continue vendo agora. E eu volto depois para a gente conversar um pouco. Doze anos depois do trabalho efetivamente ter começado, nós estivemos lá. Rebeca, eu, uma equipe de brasileiros, uma equipe de ingleses. E o que nós vimos é fantástico, desafiador, extraordinário. O campo missionário mais sólido, mais próspero e grande em número de pessoas. E de maior abrangência social. E sobretudo de obreiros jovens, bem formados e preparados para tomar conta de Angola no que diz respeito à evangelização e ir para fora de Angola. Oi gente, nós acabamos de chegar aqui na primeira igreja, na nossa primeira visita. Fomos muito bem recepcionados. Olha a alegria desse povo. Eu sou o pastor Aguiar Sampaio, o pastor daqui da Igreja da Fofoca. A Igreja da Fofoca, ela aberga da verdade. A Igreja da Verdade, ela aberga mais de 100 pessoas. A paz do Senhor, Brasil. Eu sou o pastor Guedes, pastor da Igreja da Regedoria, essa igreja na qual estamos aqui presentes. E nós temos aqui um trabalho abençoado. Deus tem nos dado graça. Pai do Senhor, eu sou a pastora Cris, esposa do pastor Nelson. São Castro, e nós trabalhamos aqui no distrito de Rangel, propriamente na rua da Brigada 112. O Senhor tem nos abençoado muito aqui nesse lugar. Ele tem nos ajudado a trazer vidas para Deus, a resgatar aquelas que haviam se perdido. E graças a Deus o Senhor tem nos dado força, tem nos dado coragem para continuar a lutar e batalhar nesse lugar. Que por isso não é um lugar muito populoso, é muita gente, é muita população, é muito trânsito. E nós conseguimos muitas das vezes correr atrás e ir à busca daqueles que se haviam perdido. Pai do Senhor, Pai do Senhor, eu sou o pastor Ernesto Tocafonso Caló. Sou o pastor da igreja Visão, que está a sede aqui do bairro operário. Tenho 26 anos de idade, sou casado com a pastora Ana e temos dirigido a igreja sede desse grande ministério. Todas as mulheres que estão ali no Brasil, olá, Pai do Senhor, como vocês estão? Eu sou a Ana, Ana Kauau, a esposa desse abençoado. Amém? Estou muito feliz por estar casada por esse homem de Deus. Por intermédio da vida dele, eu também fui resgatada no mundo das trevas. Amém? Por isso que eu estou aqui para agradecer. Amém? 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 Pai do Senhor Jesus, eu sou o pastor Esdras Laurindo, sou pastor da Igreja Visão que está daqui do Capolo 2. Desde que chegamos aqui, Deus tem feito coisas abençoadas, vidas têm sido salvas, pessoas têm sido abençoadas, casamentos têm sido restaurados, tudo pela infinita graça de Deus. Graças a Deus, a Pai do Senhor a todos, eu sou o pastor Cris Pinca Comacauaua, sou pastor da Igreja Visão Cristã, aqui do 11 de novembro, é uma igreja praticamente nova, estamos aqui, completamos dois anos o mês passado, e graças a Deus aqui é uma área certa, uma área boa, e com muita facilidade as pessoas têm a oportunidade de aceitar e ouvir a palavra do Senhor. Eu sou o pastor Daniel Costa, estou há 11 anos aqui em Angola como missionário. Esse trabalho que vocês estão vendo aqui, ele tem aproximadamente seis anos, toda essa estrutura que vocês presenciaram, gira em torno de seis anos. Quando nós chegamos aqui, isso tudo era um terreno baldio. Olha, chegar aqui a Angola já é uma grande bênção na nossa vida. Visitar as igrejas que nós temos visitado, todas elas aqui com o pastor Josué, é maravilhoso, porque em todas elas tem povo, tem obreiros que moram na igreja, inclusive sendo treinados para abrir outras igrejas. E chegar agora aqui no Canaã, por exemplo, uma área enorme, numa avenida principal, um templo por nome Canaã, que é enorme, cabe umas mil a duas mil pessoas aqui dentro. Deus abençoe esta missão, Deus abençoe o Canaã, Deus abençoe a nossa igreja aqui em Angola, na África. Deus abençoe o pastor Josué e a sua família e o pastor Daniel, que é o pastor local aqui do Canaã. Deus abençoe. É isso aí. Angola está pronta. Angola está pronta para mandar missionários para outros lugares. Nós vamos começar essas igrejas que começamos pelo trabalho missionário desses homens e mulheres que saíram do Brasil e agora se juntam a extraordinários líderes, todos eles jovens, animados. Nós vamos somar agora. Angola somará conosco para a gente ir a outros países. Nós queremos concluir o trabalho com todos os países de fala portuguesa, como Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, até mesmo Portugal, que faz um século que a gente foi lá e a obra foi fundada através dos missionários Plácido, que mandamos e também José Matos. Nós queremos ver o trabalho, até mesmo Portugal, mais forte, mais alegre, cem anos depois. E essa obra missionária nunca para. Além disso, temos o Timor-Leste lá na Oceania e, além disso, temos ainda Macau e Goa. Lá na Índia, a Goa e Macau na China. São colônias portuguesas, eu digo assim. A obra missionária, Deus pode mandar a gente fazer. Onde for, nós vamos. Mas os países que falam português ou foram colonizados e alguém fala a língua portuguesa, é dever do Brasil apresentar salvo diante do Senhor. Por isso, aproveite esses últimos momentos de documentário sobre Angola e a gente volta para orar. Tomara que o seu coração missionário esteja tocando, fervendo, ardendo no Senhor Jesus. E eu tomara que você diga, eu também vou fazer obra missionária. E deixa eu dizer para você, uma das maiores obras missionárias é a Rei de Boas Novas. Estamos no durante, essa semana, na Semana da Missão Boas Novas, eu queria chamar você. Boas Novas está também nesses países e está entrando também em Angola e em outros países. Eu queria pedir para você se tornar um semeador, um missionário semeador. Nesse instante, você fazer a sua contribuição. Aqueles que pararam de ajudar a Rei de Boas Novas, aí onde você está, você não pode ir a outros países, você não pode alcançar as pessoas a qualquer hora. Ajude a Boas Novas com sua doação, com sua oferta. Reanime-se de novo, tome de volta o seu bom compromisso missionário, seja um missionário ajudando, orando. E se você quiser também ir desafiado a isso, quantos campos missionários existem? Veja essas últimas imagens, a face dessas pessoas tão queridas, essas crianças tão amáveis. E orem pelo campo missionário, conforme Jesus disse. A Seara é grande, os trabalhadores são poucos. As estatísticas, em números gerais, são 24 igrejas em 8 estados ou províncias, que lá se chama província, são como estados. Aqui, 6 a 7 mil membros da igreja e 6 escolas com aproximadamente 2.500 crianças estudando nessas 6 escolas, nos ambientes mais necessitados que podem existir. Essa é a estatística, extremo ânimo. E de todos os campos missionários onde nós já fomos, a igreja aqui, ela já produz seu próprio autossustento, que é uma característica de uma igreja saudável. Ela já produz seus obreiros de qualidade também. E ela já está se implantando em todo o país, por si só. Por isso, nós estamos gratos a Deus em saber que nós estamos aqui, mas não estamos esquecidos. Vocês estão aí, estão orando por nós, estão trabalhando por nós. Por isso, o meu apelo para vocês, não parem de orar, não parem de interceder e não parem de contribuir. Porque muito da sua contribuição, da sua colaboração, vai chegar em lugares como esse, para que haja transformações como essa. Se não houvesse cooperação, eu não poderia ter vindo para cá. E se eu não viesse para cá, certamente essa igreja não surgiria. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Vou contar-vos a história de um povo Que tem tudo para sorrir de novo Vou falar-vos da velha coragem Sacrifícios e muitas viagens Vou falar do soldado tombado Anulando o sorriso rasgado Do candengue que sofreu calado E do povo que estava cansado A África e o mundo A independência da Angola Vou falar desta terra de glórias A gola do meu coração Senhor Deus Para salvação Para que os povos conheçam o teu amor Desfrutem do teu amor e dá-nos respostas maravilhosas e abençoadas Nesse instante eu te suplico por esta pessoa Que ora comigo Te pedindo que renove a sua fé Renove sua vida Renove seu sentimento missionário Faz isso agora Recebe em reconciliação Eu oro por esta pessoa que está precisando e dizendo assim Eu queria Deus Eu preciso ser salvo Salva nesse instante Entra na alma Perdoa os pecados E por fim Eu quero te agradecer pela rede Boas Novas Essa grande missionária Cada um dos semeadores E cada uma das semeadoras Que oram E com suas ofertas e doações Sustentam Boas Novas Levanta o exército maior Multiplica as forças Senhor Deus eu te peço um milagre Com todos aqueles que são fiéis Não deixa que essa crise atrapalhe Pelo contrário Nesta crise Porque eles são fiéis E ajuda a tua obra Responde com bênçãos do céu Sustentando o trabalho O emprego E fazendo com que o recurso Seja suficiente Abençoa Senhor Boas Novas Não deixa ela parar No nome de Jesus Amém A paz do Senhor Até o próximo Voz da Assembleia de Deus Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim